Bem-vindos ao canal, sou Rodrigo Nogueira, tiozão do vinil E hoje temos unboxing da semana Semana passada não teve, não chegou nada, mas nessa semana temos E olha, hoje está diferente, nós temos aqui, além dos itens interessantes para mostrar para vocês Eu tenho algumas questões para comentar sobre a Amazon Vocês vão ver logo nesse primeiro unboxing E lá no final do vídeo vocês vão ver um presentão que eu ganhei De um amigo aqui, fã do canal, Thiago Nossa, que sensacional, ele mandou um presentão aí Oito discos, oito discos da mesma banda, hein E é uma banda conhecida, banda famosa Vocês vão ver aí, tá bem legal o vídeo de hoje Assista até o final E claro, se você quiser mandar aqui um presentão aqui para o tiozão também Para mim, e eu mostro aqui para vocês uns unbox Claro, mostro com o maior prazer, com o maior gosto Agradeço em vídeo aqui Me manda um e-mail, tiozão do vinil, arroba gmail A gente combina aí como faz para você me mandar esse presentão Tá legal pessoal, então vamos ao vídeo de hoje Tá especial, vamos lá Vamos lá, então chegou esse pacote aqui para mim Tamanho esquisito, né Parece até que é um vinilzão Será que é, será que é Só se foi de presente Porque o que eu me lembre Eu não estou esperando nenhum LP chegar Mas vamos lá, né Vamos ver, tá bem leve a caixa Inclusive, será que isso aqui é a nova padronagem da Amazon Para envio de CDs Vamos ver Vamos lá, atenção Interessante Vejamos aqui Chegou aqui para mim, olha lá O fino do violão do Paulinho Nogueira Estava um precinho ótimo É da Descobertas, o Paulinho Nogueira Para quem não conhece É um exímio violonista Compositor brasileiro É um dos maiores violonistas aí do Brasil Professor Entre seus alunos está ninguém menos que Toquinho Só para citar um grande nome Então aí eu peguei Esse discão aqui Olha só Que legal, hein Paulinho Nogueira Compositor E é o disco da Descobertas Então é um material que foi resgatado aí pelo Marcelo Frois E segue o mesmo formato, né Segue o formatinho deles ali De reprodução do selo Do encarte original Bem bacana Deve ser instrumental, né Aqui é uma imagem do Paulinho Nogueira Dele jovem ainda, olha lá Não é o primeiro disco do Paulinho Nogueira que eu tenho aqui Eu tenho LP, tenho CD E gosto muito do trabalho dele Vamos ver o que mais tem Olha, chegou uma outra caixa Interessante, hein Olha só Vocês já viram o caixa desse tamanho aqui Parece uma caixa de LP 10 polegadas Tá vendo? Não é grande o suficiente Para ser caixa de LP Será que é a abalagem nova deles? Está bem leve isso aqui Vamos ver aqui Vamos ver Atenção O que será que é isso aqui? Olha, aqui eu me lembro Eu só tenho CD para receber Mas você viu que uma caixa dessa É no mínimo Inusitado Curioso, né Vamos ver Olha só Que capricho, hein Olha o capricho Da embalagem Para um CD Olha o tamanho desse bolha aqui Olha o tamanho desse bolha Olha só Então, eu conversei com eles Lá na Amazon Recentemente Eu já tinha comentado com vocês Que eu teria uma reunião Tive essa reunião, tá? E uma das coisas Que foi tratada Bastante em foco Foi a questão das embalagens Então, eu acho Que isso aqui Já é um sinal Dessas mudanças Que prometeram Que seriam feitas Eu não posso nem ficar falando Para vocês Infelizmente eu não posso falar Sobre o conteúdo Dessa reunião Mas eu posso dizer Se não tem problema Que o tema Que mais nós batemos Em cima na reunião Foi com relação As embalagens De CDs E de LPs E eu acho Que isso aqui Já é uma melhora Olha só O tamanho desse bolha Aqui, ó E olha o tamanho Da caixa Para um CD É claro Eles vão acomodar Mais CDs Se for o carro Mas eu só não entendi Por que Que o outro CD Também não veio Dentro dessa caixa Aqui, né Vamos ver Bom, deixa eu mostrar O outro CD Para vocês Que é O Zé Miguel Wisnik Que é um Compositor Pianista Que eu adoro Que mais um trabalho dele Baixou um pouquinho De preço Lá na Amazon Geralmente custa Acima dos 30 reais E aqui Eu consegui Num preço Ficar mais camarada Em torno de 24 reais Se eu não me engano Foi isso Eu até nem citei No plantão de ofertas Porque Eu não sei Se vocês gostam Desse tipo de material Não tem muito apelo Então eu até deixei de lado Mas eu gosto muito Do Zé Miguel Wisnik Gosto mesmo Grande Teórico Da música Compositor Cantor Também Pianista E aqui está O encarte Material Bacana Um bolso Aqui para guardar E é da Circus Gravadora Primeira edição Mil cópias A tiragem Aí está Bem legal E você Está comprando na Amazon Sentiu diferença Nos pacotes Nos envelopes Será que vai acabar Definitivamente Essa história De entregas De material Chegando a variado LP e CD Então vamos acompanhar E me reportem Contem para mim Sempre no grupo Lá do Facebook Ou então aqui No canal do Tiozão Como é que estão As embalagens deles Se a coisa está melhorando Está do mesmo jeito Ou se está Tendo problemas ainda Tá legal? Conto com vocês A gente vai Eu vou falando lá Com eles Sempre que possível Para cobrar Estava eu aqui Filmando Dictando na verdade Um videozinho Aqui para vocês E eis que chega O correio Uma entreguinha Sensacional Aí Vou mostrar para vocês Um livro que eu estava Na expectativa Até com um brindezinho Olha só Do nosso amigo Rodrigo Faor Colega aí Tem canal no Youtube Aliás o canal ótimo Que fala de música brasileira Deixar linkado Aqui para você conferir Esse livro aqui Grossinho História da música Popular brasileira Sem preconceitos Ele promete Falar aqui Na história da música brasileira Desde a época Do descobrimento Lá em 1500 Olha só E eu tenho loucura Por esse tipo De conhecimento Eu acho que tem tão pouco No mercado Falando sobre Na verdade nem vocês tem Eu ainda ganhei Um porta copa Em formato de vinil Olha só que legalzinho Legal né Então e aí Ele fala Desde essa época E vai falar São dois volumes Até os dias de hoje E ele promete falar Sem extinção Sem esnobar Nenhum estilo musical Nenhum artista Aqui ó Bem legal Vou deixar o link Para você conferir Na Amazon Tem Para vender O link está aqui Na descrição Um abraço Viu Rodrigo Não vejo a hora De começar a ler Deve ser fascinante Rodrigo Para quem não sabe Já escreveu vários livros Inclusive biografou Grandes artistas Da música brasileira E trabalhou também Na produção De CDs De coletâneos Também de vários artistas E vários gravadores Um abraço Rodrigo Sucesso com o livro Logo logo Eu vou ler sim Que está apresentando O ganho amigo Tiago Veríssimo Lá de Santo Antônio De Jesus da Bahia Amigão Sempre presente no canal Já participou Do quadro Sete dos inscritos Já é a segunda vez Inclusive Que manda um presente Aqui para mim Primeira vez Mandou Bastante coisa Dos novos baianos Muito, muito legal Vamos ver o vídeo Agora Vamos lá Vou abrir com vocês Aqui Olha Embalado Olha só Muito obrigado Tiago Grande Muito obrigado Tchau 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 Hum, parece que são CDs Olha só, um aqui, outro aqui, mais, mais esse aqui, mais esse aqui, mais esse aqui, é isso, é isso, beleza, vamos ver, vamos ver, vamos ver, então CDs, Olha só, Scorpion, Best Masters, 270 Hot & Slow, está lacradinho, hein, que legal, vamos abrir, vamos abrir, eu fiz um vídeo aqui já no canal, mostrando tudo que eu tinha do Scorpion, como o Thiago acompanha sempre os vídeos, ele sabe exatamente tudo que eu tenho, que eu não tenho de Scorpion, então ele provavelmente não deve ter mandado repetido não, olha, ele é novinho, que lindo, que lindo, esse disco eu nem conheci, muito legal, vamos ver, tem mais, pelo jeito é Scorpion também, só é o acústica, Scorpion acústica, também não tinha, está, legal, hein, está novinho, hein, sensacional, incrível, e tem mais, e tem mais, acabou não, e esse é só o primeiro pacote, esse aqui é o Humanity, Humanity também, de Scorpions, esse aqui é o Humanity, Humanity também, de Scorpions, esse aqui é o maior clássico aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui é o caixão quebrado, só está desencaixado, parece, peraí, 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 ah, não, é só desencaixado, viu, não está nem quebrado não, não, ou tá, bom, ah, está aqui, então o Humanity veio aqui, com a tampinha quebradinha, isso aí é, acontece de menos, troca aqui, vou colocar uma novinha, não vai ter problema, e finalmente aqui, olha, o maior clássico aqui dos Scorpions, que é qual, qual, o melhor disco dos Scorpions, que me faltava na coleção, aqui temos o, aqui temos o, aqui está, Blackouts, legal, incrível, Thiago, muito obrigado pelos presentes, viu, agora vamos ver o outro pacote, vamos ver do que se trata, deixa eu só tirar aqui, vem para a gente ver, está, bacana, hein, e agora vamos ver o outro pacote, né, vamos ver aqui o outro pacote, opa, tem uma cartinha aqui, vamos ver, uma cartinha, diz assim, cheio de surpresas, o Thiagão, diz assim, fala, tiozão do vinil, não tem que você tem uma coleção, de uma das minhas bandas, você tem uma boa coleção de uma das minhas bandas favoritas de Scorpions? sim, como eu falei, ele viu lá o vídeo, né, vou até deixar linkado aí, para quem não viu, é uma das minhas bandas favoritas, porém, como é uma banda bastante antiga, tem uma bela e extensa discografia, segue para vocês mais alguns ótimos discos, dessa grande banda, todos os CDs estão lacrados, e o LP também, opa, que legal, muito bom, depois eu vou ler com calma aqui, observação, manda um abraço para minha noiva Fernanda, abração Fernanda, obrigado aí, vocês dois, o grande casal, por apoiarem aí o canal, obrigado mesmo, viu, olha só, vamos abrir esse discão, veja a hora hein, depois eu vou ler com calma aqui, a cartinha que o Thiago deu, preciso botar óculos aqui, que eu estou ficando velho, e já não estou enxergando direito, inclusive preciso de uma polícia, para ver que óculos eu preciso usar, porque nem isso eu vi ainda, só sei que eu estou ruim para enxergar, meu amigo, a idade chegando, e a idade chegando, é um tiozão mesmo, tem um pessoal que fala assim, não, mas estou muito louco para ser tiozão, é, o pessoal está sendo bondoso comigo, vamos lá, olha só, que sensacional hein, vamos abrir aqui, muito legal, The Best Of, olha só, best of, nunca a gente tinha visto essa edição aqui, muito legal, puxa vida, muito obrigado mesmo hein, e tem mais hein, e tem mais, acabou aqui não, nossa, olha, incrível, cuidado com esse bolho aqui, tamanho personalizado, muito caprichoso meu amigo Thiago hein, muito caprichoso mesmo, olha só, olha só, dá para machucar o disco aqui, pelo amor de Deus, World Wide Live, olha só esse também, esse aqui eu conheci, já ouvi, eu lembro da época da flancadora, se eu alugava, muito legal, quando eu cheguei a alugar esse disco aqui, muito bom, olha só, World Wide Live, e é duplo, duplo, sensacional, eu aluguei um CD, esse aqui eu nunca vi um vinil, incrível, e tem mais um aqui hein, do Grand Scorpions, e esse aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, aqui, 180 gramas, que legal, incrível mesmo, sensacional, lacradão hein, lacrado esse daqui, vamos abrir, vamos abrir só aqui, para depois pegar o sticker, puxa, que legal Thiago, que presentes incríveis mesmo hein, deu uma enriquecida, ótima aqui na minha coleção de Scorpions, estou muito feliz mesmo, olha só, taking by force, um encarte, muito legal, vamos tirar o discão aqui, olha só, o selão, incrível, muito obrigado Thiago, valeu mesmo cara, puxa vida, que presente sensacional, obrigado mesmo, depois eu olhei aqui, vi ó, veio o CD dentro ó, CDzão meio dentro aqui da LP, que legal, e outra coisa, o meu amigo Thiago, também mencionou, que os itens novos, ele comprou na Amazon, utilizando o meu link, valeu, e o meu link, se vocês quiserem utilizar, para qualquer compra, que você for fazer na Amazon, está sempre aqui, na descrição dos vídeos, imagina, estou se presentando, e ainda usou o link, do tiozão do vinil, valeu de novo Thiago, é isso então pessoal, essa semana, foi isso, que chegou aqui para mim, é, deixe um comentário aqui, dizendo, como é que está sendo, as suas experiências, com a Amazon, como é que está chegando, a embalagem aí, se você está notando melhora, como é que está aí, reporte aqui, qualquer problema também, eu estou passando para eles, a gente tem um contato, agora mais aproximado, eu vou passar ali, os problemas, caso ainda estejam acontecendo, a gente assim, vai melhorando, o relacionamento com a loja, e os produtos, vão chegando em melhor estado, em perfeito estado né, afinal de contas, não tem nada barato ali, e é direito nosso, então, é isso galera, coloque aqui nos comentários, como é que está sendo, a sua experiência, de uns tempos para cá, tá legal, espero que vocês tenham gostado, do vídeo de hoje, comenta aí também, se gostou ou não, um grande abraço, e até o próximo vídeo.